Deixa! Imagina onde ele morava no mato! Você vai ver a ruininha lá, seu namorado. Também devorta! Vou visitar aí pra cima. Tem alguém que mora pra cima aqui ou não? Não tem ninguém. Tudo bom? Olha, tia, não tem ninguém que mora aqui. Então, você pode ter uma porta. É, pega lá, olha. Não, pega em mim mais. Imagina essa coisa. Nós chegamos a conversar com ela aí. Nossa! Imagina essa coisa aí. Eu morava no nosso filho aqui. Você é a velha dela? Também que era ela aqui. Ó, aqui nós plantávamos mamonquinhos nesses canais aqui. Beleza? É cana? Aham. Agora é cana. Eu tava... Eu era criancinho, eu tava ajudando. Já o pai ia começar a colher mamão. Ó, aquela arvona já tinha naquela época? Aquela arvona grande, não é? Tem um corregozinho e passa lá atrás. Ó, é uma coisa que eu sei. Nossa senhora. É bem nesse bananá aqui, ó. Bem aqui. É bem esse bananá aqui já. Bem aqui, ó. Vem aqui mãe, vamos esperar a mãe lá, tá, não é longe, é de se borrar aqui, aria. Vem tomar posse do seu terreno, tia. Caramba, vamos embora, hein, desanimo, como é que nós viemos parar aqui, carinha? Toma. Né? Hã? Já vem com os trator já. Falar para o pifo, o pifo vem tomar posse do seu terreno. É. Mas daí a tia vendeu ou abandonou? Ó. Vem aqui mãe, é pertinho aqui. Aqui ó. Ó a entradinha aqui. Pois é. Ó a cerquinha dela vem até aqui, acho que é mais ali, ó. Acho que é mais pra cima ali um pouquinho. Uma vez eu vim aqui não, achei a mãe não conseguiu subir aqui, foi tá? A mulher madrinha, olha, não sou. É? Não é que aqui tem uma rebanceira, mas acho que um pouquinho mais ali que tem um assento, tá? Eu vim a primeira vez que eu não consegui achar. Falei, mãe, mãe, não é aqui, mãe. Daí que a mãe vai estar com o seu subido aí comigo. Espera lá, vinha. Vem mamando ali que dá mais aqui. Aqui, deve ser bem na viradinha. Ele que é... Coisar o dinheiro dela. Você vai ver a ruíninha aqui, gente? Acho que era aqui. Aqui. É aqui mesmo. Vai pra frente lá. Meu Deus do céu. Acho que era aqui, João, lá. É aqui, ó. Bem ali, ó. Entrava aqui, ó. Eu acho que tem a ruíninha ali, sabe? Se ficar aqui, coitado, mãe, não vai conseguir entrar. Vamos ver, vamos ver, não vai entrar lá. Deixa com jeito que você não caiu aqui. Sabe, o cara escondeu o dinheiro dela bem aqui, assim. O cara que tentou a baldeira. Ah, tem até um buraco ali, não sei se não é ali. Olha o buracão. Você já viu a ruíninha aqui, que era a cozinha? Será que é aqui? Não é mais pra cima. A mãe que sabe bem, sabe? Mas acho que é aqui sim. O buraco é o buraco ali, não é mais pra cima. Ali, ó. Aqui, geral. Tem até o assento aqui, aquela carinha. Você não vê? Você vê aquela vez aqui, ou não? Não, eu não subi aqui. Uhum. Ó, aqui, ó. É mesmo, é um pouquinho mais pra cima ali. Ó, avinha. Isso aí aqui, ó. Carreirinha. Isso aí, ó. Ó, olha onde que era aqui, ó. Aqui que era a carinha, mano? Aham. O Maurinho uma vez rolou aqui, disse que... Segundo ela conta. Era bem aqui, ó. Vamos ver se ela já achou uma ruíninha a outra vez. Ela viu uma ruíninha aqui. Agora, dessa vez... Ó. Passar uma ruíninha. Aham. Eu não sei se eles não quebraram aí. Sabe? Tinha uma ruíninha aqui. Agora, não sei, cara. Não sei se tiraram. Olha aí, que ela tá cavada aqui, né? Aqui que era a casinha. A tia Maria vinha aqui, eu me lembro. Era a criancinha, ela vinha aqui. A mãe lavava a roupa ali, ó. Veio pra mim que na época era criancinha, que pra mim que era longe o carreirinho. Eu tinha na cabeça e falei assim... Mãe, eu quero ir naquele lugar lá, mãe, que nós ia. Namorava lá com o meu, que era criancinha, me lembrava. E daí... E daí, sabe? Parecia que era longe, a mãe ia lavar a roupa ali, ó. Veja ali, vamos lá. Mais pra ciminha um pouco, hein, mãe? Vem mais pra ciminha aqui. É aqui, ó. Achei aqui. Mais pra cima um pouco. Suba mais. É mais pra cima um pouco aí a entrada. Olha aí, Jornal. Daí tinha o carreirinho aqui, ó. Bem pra aqui mesmo. Eu me lembro que eu desci aqui, sabe? É, eu não sei. Nós desci aqui, sabe? Mas agora acho que coisou. Nós tinha um carreirinho certinho, assim, que ia lá embaixo. Sabe? Daí ela lavava a roupa ali. Acho que ali tinha trancada pra encher de água, né? Não sei o quê. Daí ela lavava, passava aqui assim, e ela lavava a roupa lá embaixo. Eu tinha uma vez que eu não passava muito, não deixava, né? Eu passava pra lá assim, ó, subia e ia brincar lá na frente. Eu ia lá naquela árvore lá, com as árvores brancas, eu gostava. Olha a árvore que tinha naquela época. Aí pra lá é reto. Então ela vinha lavar a roupa aqui, cara. Nossa, brinca tudo, cara. Imagina? Com 50 anos. 50 anos atrás, né? Quase 50 anos atrás. Eu tô com 53. Ó. Não tem largagem pela água aqui. É? A ideia da casa era aqui, ó, né? Não tem que ser. Eu entrei lá por baixo. Não, meu Deus. É um pouquinho pra baixo ali que tá. O carreirinho é um pouquinho mais baixo ali, mãe. O carreirinho é um pouquinho pra baixo ali. Ó, Denise, é aqui, Denise, a casa, ó. Ó. Ainda tá limpo? Tá limpo aqui, ó. É? Ele tá reto aqui. Pode ver que deixava reto. Mãe, só que eu não achei a ruininha que nós vimos aqui. Pra que lado que era? Era aqui pra cima, mãe? É ali, mas pra lá. O quê? A casinha, a casinha era aqui, né? Nesse reto aqui. Aonde que o Maurício rolou aqui, mãe? Aí. Aqui? É. É, esse que rolou pra cá. E esse abacateiro que tinha? Esse abacateiro eu tinha na época, mãe. Ainda que o Maurício rolou aqui, mãe. A outra vez nós viemos a ruininha aqui, mãe. O fogãozinho que tinha, sabe? Só que agora não é na tua chama, mãe. É, eu acho que caiu isso lá de cima. A almeia aí, de banana, né? É. Vem por aqui. Cuidado pra cair aí, mãe. Cuidado pra cair aí. É, tinha um ruininho fogão aqui, ó. Você vê, carvalho, no meio desse mato, cara. Cara, do céu. Voltando aqui a 50 anos atrás. Não, ainda dá pra ver o que fazia. É. Não, daí a gente passava por trás da parede lá. A gente tinha um vão, sabe? A casinha era bem pequenininha, a gente passava por trás. É. Ficou plena aqui. Água só, só por aqui, limpa tanto cano de água. A senhora lavava a roupa lá atrás, né, mãe? Tinha um carreirinho amanhã ali lá atrás lavar a roupa. Ó. Cobriu mesmo aqui. Tinha umas ruininhas aqui do fogão que ela tinha aqui. A outra vez nós viemos a chama. Eu filmei, cara, não sei se eu perdi a minha filmagem. Jesus, amado, cara. Eu lido até. Até o jeito, né? E era assim, no final mesmo. É? Aham. Eu, pra mim, assim, quando eu era criancinha, né? Eu sei que nós almoçávamos aqui fora. Até me lembro uma vez, eu era criancinha. Eu comecei, tava lá de fora, sabe? Assim, sentado, assim, nós tínhamos almoçando. Aí o pai e a mãe. Aí eu me lembro, cara. Eu comecei a comer, batendo a boca, né? Assim, ó. O pai. Tava na minha boca. Não me esqueça. Até hoje, cara. Nossa. O pai deu um toque. Como a direita, não sei o quê. No meio do cara, né? Deu um toque na minha boca, assim. Ah, a partir daquele, nunca mais, cara. Nunca mais comer estrada na boca. Você viu, ó. Nasceu até coisa, já. É. Um monte de palmeiras. Aham. Ó, daí nós saí aqui, ó. Nós saí daqui, assim, vim aqui, ó. Vim na carreirinha aqui. Ó, acho que é pedra aqui, ó. Uma pedra. É. É, agora só sumiu daí. Acho que tá coberto. Ó, vem aqui. Ó, daí aqui, aqui era o carreirinho, né? Saía na rua, ó. Vinha vindo. Era limpinho, sabe? Agora eu queria plantar a banana, né, mãe? Ó, saí aqui, ó. Então não era lá, não, esconderam o dinheiro da mãe. Era mais aqui. Ô, mãe. Aonde? Que buraco que o cara escondeu o dinheiro da senhora? Saía aqui, né, o carreirinho, né, mãe? Ó, saía aqui, ó. É mais trabalho. O carreirinho saía aqui, né? Ah. Mas acho que ele saía aqui, né? Agora mudou. Vamos por aqui mesmo. Ou desci. Ah, eu acho que desci ali. Eu acho que é aqui, ó. Não, ele não ia lá. Ele vinha assim, descia, mas é uma curvinha aqui. E vinha aqui, ó. Pode ver que tá mais gastado aqui. Ó, pode ver que tem um sinal. E o lugar é ali mesmo. Ó. E o lugar, mãe, que ele escondeu o dinheiro da senhora? Aqui? Não era aqui que você acabou? O cara roubou o dinheiro da mãe. Aí. Aqui tem uma tocuna aqui, ó. Acho que tá tudo bem, né? Você vê, cara? Ai, escondeu perto da casa da mãe, né? É. Aham, pertinho. Mas ela tá falando que é lá embaixo. Acho que é mais pra baixo. Ela viu o amassado, sabe? Aham. Ela viu amassado uma coisa e... Aí você tocou. Você viu o planinho da casa lá? Exato. Era casinha pau a pique? Meu Deus. Não tem certeza, cara. Mãe, mas como é que ela veio aparecer aqui, mãe? Hã? O que que indicou pra vir morar aqui? Eu comprei lá do Rocha. Eu morava no Rocha. Hã? Aí eu comprei aí do Miguel. Do Miguel França. Do Miguel Boca, me viu? Aham. Aí eu comprei aqui, viu? E foi cuidar do meu amassado aqui. Aqui, ó. É aqui, ó. Não dá como é de fácil, esconder o dinheiro aqui, ó. Até o lugarzinho aqui. Amassado. Cuidado, mãe. Não dá nenhum buraco. É, eu falei pra tia, aí tá mole. Aí a tia vai cair. Aqui, ninguém tinha coído uma mão aqui. E como é que tava, tava aquela carreirinha aqui, tudo amassado. Daí que eu vim aqui, enfiei a mão ali no voetatô. Hum. Enchei a minha carreira. Ah, mais pra baixo, tá? Hã? Mais pra baixo da casa. Precisa que era pra isso. É, mais pra baixo da casa. A carreira da casa lá. Aham. Ele foi burra. Ele veio esconder. Ah, ele escondeu mais longe da carreira, né? É. Porque aqui, ele pegava o dinheiro ali. Porque daí ele pegava a trouxa pra ir embora, né? E daí ele já tava na perda da rua. Então ele pegava meu dinheiro aqui. Aquela época já tinha lá. Cê vê? Por Deus, né, cara? Cê vê aí. Aqui é uma moaque, né, mãe? Que eu tava ajudando pra cá, né? Pra cima aqui. Que agora é a cana. Não vai esquentar o cana. Meu Deus. Meu Deus. Caramba, hein, mãe do céu. Ainda bem que a senhora teve uma boa ideia de ir embora daqui. Ah, não sei. Não, não sei. Se eu não tivesse ido embora, você era tudo no alfabeto igual eu. É, nós tivéssemos tudo aí perdido mesmo. É. Não tivéssemos tudo, não sei nada. Se ela não tivesse tido fita, ela tava sequer antes. É. Se fosse pelo pai, nós tivéssemos até agora, né? É, eu tô indo embora. Desde que eu vou. Fomos embora pra pegar isso. Ó, eu nasci aqui, ó. Meio esse mato aqui. Ah. Tô com 53 anos. Fomos embora pra pegar isso. Quase 50 anos. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e sete anos. Vou morar meio esse mato aqui. Eu sou meio capial assim. É, louca. Eu vi a ruína da casinha lá. Eu vi? Não, a ruína não tinha mais. Eu não sei se caiu o mamão lá em cima. O negócio de mamão, de banana, né? É. Daí não vi, mas vi um pouco aí porque eu não achei. Ah, pediu, pediu. É, acho que dá aquela outra filmagem, tá? É, aquela outra vez, né, mãe? É, aquela outra vez, né, mãe? É, aquela outra vez, né, mãe? Não. Não foi com essa mulher que você conversou na conversão naquela época? Naquela dia, tá vendo, hein? Ou é a outra? Não. Vocês lembram que nós viermos quando tomamos água e tudo? Olha lá a água. A mãe falou que ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Não, mas aqui desse lado mesmo aqui. Parece. É assim que nós estávamos conversando com ela, né? Quero ver. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tava olhando aí o lugar que eu morei aí, 50 anos atrás. Ah, 50 anos atrás? Ela mora bem com a matinha ali, tava vivo na rembala o lugar. Uma planeadinha. Uma planeadinha ali. É. Eu tinha 4, 5 anos. Nossa. Não sei como é que eu me lembro ainda, cara. Que morava ali. Não foi na casinha ali. É. Só tem o planeado lá daqui. Foi feito. Não tem mais. A porta lá da casa dela, ó. É. Nossa. Vai ver que ela é tão alta. Ela escadinha, né? Aham. Nossa. O que que ficou, né, cara? Aqui do lado tinha o... Então você se lembra bem? Aham. É que você vê bem depois, né? É. Bem depois lá do outro lado tinha o chiqueiro. Aham. O chiqueiro eu não me lembro. Tinha lá do lado, ó. E daí ó. Aqui tinha um paiol, né? Sim. Ele botava os troços aqui. E aí? Esse aqui é a cara de fio. Hã? Que é a cara de fio. Hã? Que é a araçá. Você guarda medo entrar ali. Isso aí das cobras, né? Aqui tinha uma carreirinha que varia lá embaixo. Tinha um riozinho lá atrás. Por causa da tia, ó. Tinha lambiqueiro. Eita. Tô escorrendo aqui. Só que eu não vou por ali que ali é perigoso o cobro, né? O carreirinha é por cima ali. Aí tinha uma cerquinha assim, né? Aí vinha água lá de cima. Eu me lembro que tinha uma mangueira assim que trazia água pra eles aqui. E a veranda assim tinha uma moreira, sabe? Aham. Eram os pés de amora assim. Nossa, eu comia o goçado e vinha ali com a amora. Viu pra mim que o mojoli era pra frente aqui, sabe? Mas acho que eu tava... Não me engano mesmo. Vamos ver ali. Agora ele tem a cobra aqui, cara. Vamos ver aqui. Ó, tem uma amora aqui ainda, Joseline. Ó lá. É, era bem aqui, ó. É, a cerquinha descia aqui, ó. Agora tá cheio de mato, né? É, essas amoras aqui, ó. Pode ver que tem o pé de amora aqui, ó. Aquelas amoras verdes. Aí o carreirinho aqui, ó. Descia pra aqui. Linha da casa aqui descia e ia embora. Ou é mais pra lá? Eu acho que é pra cá. Acho que é aqui com a carreirinha. É. Tem o fogão dela aqui. Tem o fogão dela aqui. Tem o fogão daquela tia aí, ó. Morreu, faleceu. Eu acho que... Não sei, eu não descia aqui. Se vocês deram aqui, eu acho que ia ir por aí que descia. Ia embora. E daí aqui tinha uma cerquinha, sabe? Uhum. Passava uma cerquinha aqui assim. E daí vinha... Na cerquinha vinha água lá de cima, pegada no morro lá. Sim, né? Aí subia aqui assim, trazia aqui. Vinha aqui e daí tinha os aboreiros. Deixa eu ver mais pra frente aqui. Aí pra frente um... E a avó morava, essa avó baixando, que a tia Maria morava ali do outro lado. Já tinha outra casa. Pra cima do riozinho. Ela passava o rio e ia na casa dela. É lá, ó. Lá tem um... Corregozinho. Rosa moreira aqui, ó. Vem nessa aqui, ó. As bananeiras são tudo podras. Olha ali, gente. É bem ali. Na minha cabeça que o monjolo era aqui. Mas a mãe tá falando que disse que não era. Quer mais pra baixo lá? Então me enganei na minha recordação. Olha o carreirinho aqui. Aqui dá pra vir, gente. É bem limpo aqui, ó. Vem aqui. Ah, aqui, ó. Agora mudou o carreirinho. Vai acabar a bateria já. Ó, passava o corregozinho aqui. Mas pra mim que era aqui que era uma... Cara, eu não sei, cara. Pra mim que era aqui que tinha uma manjolinha aqui. Na minha cabeça era aqui, ó. Ó, pode ver que tem umas mangueiras. De puxar a água acima tem até agora. Mas passa do outro lugar aqui, ó. Aham. Quer que tem água aqui? Aham. E a tia... Eu não sei se ela morava ali, que era a casinha dela. Mas pra frente aqui. Vamos dar uma olhada pra frente aqui. Aqui tinha uma barraquinha dela. Ó, a mangueira de água tem aqui ainda. Sabe? Não sei onde é que era aqui, gente. Aham. Ó, era por aqui assim, parece a casa dela. Ou era aqui ou era na sua frente ali. Ó. Aham. E eu acho que eu... Na minha cabeça que o monjol é ali. Mas indo reto aqui vai sei lá onde que era o monjol. Aham. Que eles falam que a mãe falou que ela... Eu na minha cabeça era aqui, ó. Aham. A gente ficava dormindo. Dormia na casa dela às vezes. Ficava a noite inteira aquele batido assim. Pum. Ele sobe na água. Agora tu quase não tem nem água, hein? A água subiu e bati. Ó, se pelo jeito ainda faz banana que a mãe gosta. Mas não tem? Aham. Banana da terra. Só pra ser que tá. Mas vai pegar como agora, né? Uhum. Não tem. Mas ela não tá boida. Ó, tá bem? Tá bem fininha. É, essa daí não tá usando. Mas a outra vez que vier aí já tem? Já. Será que ela pra frente tem? Ah, mas os caras enchem o saco da gente pegar, né? Ó, aqui de banana na frente tem pra lá. É? Tem um. Tá tudo caído, né? Tá tudo caído. Então, não sei se ela morava aqui ou é mais pra frente ali. Aqui tem um campadão aqui. Descampadão. É. Ou pra frente ali, sei lá. Não sei bem. Aqui mudou muito, né? Quarenta anos atrás. Não sei se é ali em cima, nem. Aqui mudou muito, né? Mudou. Aqui também, sim. Aqui tem outro jardim. Aqui eu sei. Ô, fizendo as bananeiras podre. Uhum. Chega a tolar o pé. Tá abandonando a bananeira ali pra ir trabalhar, se torrer. Tá? Quando quer que te segura, só pra que eu não ganho, pra cair. É. Ó, tem até o ferro ainda passava aqui, ó. Vai tomar sorvete ali. Vai estar sorvete Tomando sorvete aqui Na sorveteria Esqueci o nome agora Aqui em Atrela, mas está escuro já E eu tomando cerveja E eles tomando sorvete E a mãe tomando sorvete Os morrões Olha Mas você sabe que quando está mais calor, é pior, né? Nós saímos ali da Serra, ainda fomos para pegar lá mesmo. Ah! Escrição, 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 menina. Já falava, menina, oi? Já ficou com uma ideia. É gostoso, eu gosto de picolé também. Eu gosto de picolé também. Só que não aqueles só gelo, né? Esses de... Ela vai ter limpo e moca, né? É, esses de efeito de massa. Olha aí o pessoal aí, olha. Já tomamos um sorvete ali. Ah, sorveteria, que delícia, que delícia. Comentou, com um sorvete, daí vai a cordeira. Sorveteria, que delícia. Aí. Está quentinho aqui. Olha aí, que delícia. Chegamos aqui na Tia. Estão fazendo... Comando a minha cerveja aqui. Comando o cheiro ali. E o pessoal está aí. Está fazendo uma almoça. Não, não. Não, não. Escolha aqui. Olha aí. É a parida. Vamos lá, janta aí. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Está pelo? Porra, não apareceu mais. Nós viemos outra vez. Não vinha mais. E aqui saiu um rango. Não. O que é que está aí no rango aí? Vem. Frango caipira. Frango caipira. Frango caipira. Porra, merda. Porra, merda do céu. Porra. Olha, deve estar ruim isso aí. Nossa, sem verão. Ela vai fazer o molho desse aí. Sim, não é maravilha. É? Olha lá. Padre ali de mandioca. Para comer com o molho aí. Mandioca do Tiba. Nossa, sim. Bonitinho na hora aí. Nossa senhora. Vamos passar gosto aí hoje. Galinha atolada então? É. Olha. Que delícia, hein? Vai, amor. Ô, Nair. Oi. Ó. Está aí comendo a geladeira, né? Mais vontade nenhuma aí. Fala aí. Olha. Olha, pessoal. Olha, vô. Olha. Olha. Está pronto a salgadinha, hein? Quase. Deixa eu ver. Estão arrumando aqui, ó. Estão decorando aqui para... Olha aí. Estão decorando aí a panegressada aqui, aí. Estão decorando aí a panegressada aqui. Está chegando ali da... Estão decorando aí? A manhã da direção, da direção. Olá, agora? Estão decorando, não? Estão decorando ou decorando? Estão decorando ou decorando? Estão decorando? Estão decorando ou decorando? pastelzinho, que lindo 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 agora vai ajudar vai ajudar só olhar só olhar tá tomando? tá tomando? tá tomando aí vamos repartir vamos pegar lá